Cavalão, estamos chegando aqui em Peruíbe, aprendendo, me ensinando também. Pra isso eu tenho que me qualificar, minha vida é a musculação, eu não vou desviar isso. Qual a sua pretensão referente ao seu shape? Honestamente, agora eu fui surpreendido. Então, cavalão, estamos chegando aqui em Peruíbe, aqui é a minha cidade, minha praia. Minha não, nossa, mas como eu sou daqui, eu adoro esse lugar, então está aqui, chegando na cidade de Peruíbe. Muito top, lugar maravilhoso, calmo, sem movimento, muito bom. E aí nós vamos passar uns dias aqui, bater um papo. Condomínio muito lindo, hein, Ciro? Ah, é gostoso, é gostoso. Aqui a gente tem paz, tranquilidade, dá pra gente aproveitar bastante. Nossa, me impressionei com essas casas aí. Essas casas aí, lá na quebrada lá, a gente só vê lá no Lago Sul, Lago Norte. Aqui não tem lago, mas tem praia, né? Tem praia que é top demais também. Bom, mas eu espero que você te agrade, que você possa passar aí uns dias conosco se divertindo bastante, trocando bastante ideia, aprendendo, me ensinando também. E vambora. E vambora. Então, cavalo, vamos subir pro quarto, seu quarto, você vai ficar à vontade lá, já se instala, aproveita, dá uma descansada, descansa, a gente sai pra comer alguma coisa. Então, aproveita bem de sair, comer o que você quiser e a partir de amanhã, bora. Aqui tem o banheiro, você fica à vontade, tem o banheiro aí, tem toalha, tem os produtos de higiene pessoal também. Fica, se instala, fica à vontade, dorme, descansa, te aguardo mais tarde lá embaixo, valeu? Beleza, Ciro, obrigadão, hein? Valeu. Uai, nós não tá na praia, mano. Só faltava o shape agora, pra tirar a onda. Shape logo mais. Shape logo mais. Vamos comer? Vamos. Quer comer o quê? Tudo. Gente, o que eu faço com esse cara? Fala aí, fala aí, aproveita, hoje é seu último dia. Hoje até você pode comer alguma coisinha aí que você tenha vontade, porque a partir de amanhã você vai comer o que tem que ser comido e não o que você quer comer obrigatoriamente. Então aproveita aí, fala aí, a gente vai e come. Vamos comer pizza. Tá bom, você que manda. Pizza dele. Então vambora? Vambora, vai. Tá com muita fome, cavalo? Mas você vai comer pizza com melancia e abacaxi, tudo misturado, que nem no Grove on the Road? Se tiver, a gente come. Rodízio de pizza e frutas. Não, tudo bem, você comer a pizza e a fruta, tá beleza, mas você vai misturar a fruta na pizza com o frango, com a carne, com o queijo. Mas de qualquer jeito, lá dentro não vai misturar tudo, velho? O que que adianta, velho? Como come? Esse é o cavalo, esse é o cavalo, gente. Esse é o cavalo. Não é à toa que ele é cavalo. E aí, cavalão? Estamos aqui, guardando a nossa pixinha. Bateu um papo aí pra galera saber. Vou fazer algumas perguntas aqui de curiosidade dos nossos amigos aqui que assistem o canal da Grove. E também curiosidades minhas. O que que você pensa em fazer da sua vida, no futuro? Hoje a gente sabe que você é um youtuber, né? Você é um media social. E você pensa aí em subir aos palcos. Mas, além disso, o que você pensa em fazer da sua vida, cara? Qual é a sua perspectiva pro seu futuro como ser humano? No momento, eu penso em voltar a estudar, né? Já terminei o ensino médio, mas correr atrás de fazer minha faculdade. E de um dia tomar coragem e vir pra São Paulo e seguir uma carreira aqui, cara. Mas, minha vontade mesmo, seguir a carreira de youtuber. Tá ligado? Porque eu amo fazer isso demais, velho. Demais mesmo. Mas eu tô preparado também, pra se não dar certo também, eu vou fazer outras coisas, né? Mas, pra isso, eu tenho que me qualificar e fazer uma faculdade, velho. E você pensa em fazer que tipo de faculdade? Nós já conversamos, você falou sobre educação física. O que que você pensa em estudar e se qualificar em qual área que você acha que te auxiliaria sendo um youtuber? Então, eu conversei aquela vez contigo, né? E como o meu sonho é sempre permanecer no youtuber e viver a vida de youtuber, hoje eu mudei meus planos de ser fazer educação física pra tentar fazer marketing digital. Pra mim, fortalecer na área que eu já atuo. Mas, assim, você pensa realmente em vir pra São Paulo? Porque você se formou, né? Se qualificou aí como cavalo lá em Planaltina de Goiás e tal. Que todo mundo te conhece, você já é uma celebridade na cidade, né? Embora que em São Paulo todo mundo te conheça também. Mas você tem a pretensão de vir pra São Paulo, de mudar sua vida, de sair da sua zona de conforto que você tem, né? Porque você tem uma zona de conforto muito grande. Enfrentar São Paulo, uma cidade grande, requer muito empenho. Você pensa nisso ou você pensa em continuar lá em Planaltina e desenvolver sua vida por lá mesmo? Então, eu penso em vir pra São Paulo pra seguir minha carreira. Só que o que que acontece? Eu não sou nem apegado tanto à cidade. Eu sou apegado à minha família. Meu pai, minha mãe, minha mulher, minha filha. Minha mulher e minha filha podiam vir comigo. Só que meu pai, minha mãe, minha avó. Tipo assim, eu tenho muito medo de vir embora pra São Paulo e ficar distante deles. E sei lá, um dia acontecer alguma coisa, né? Que pode acontecer, perder um parente. E eu, tipo, falar, pô, eu poderia ter aproveitado mais do lado deles e tudo. Porque, velho, o amor que eu sinto pelo meu pai e pela minha mãe, dinheiro nenhum paga, velho. Eu posso ser rico pra caramba, mas se eu estiver longe deles, eu não vou ser feliz, velho. Não adianta ter dinheiro e não estar do lado de quem a gente ama. Qual a sua pretensão referente ao seu shape, ao seu corpo? O que você pensa disso? Tipo, o que eu acho do meu shape agora? O que você quer dele? O que eu quero? O que você pensa? Você pensa em ser um atleta, atleta e levar a carreira de youtuber paralelo? Ou você pensa em ser um youtuber e botar um shape pra fazer mídia? Me fala o que você pensa sobre o seu corpo. Não. Eu quero ser atleta. E eu quero levar os dois juntos. O youtuber e o atleta, porque minha vida é a musculação e eu não vou desviar isso, cara. Meu youtuber sempre vai ter academia, musculação. Eu quero aprender mais pra passar um conteúdo divertido e ao mesmo tempo passar um aprendizado pro meu público, né? Não só entretenimento, mas em si um conteúdo informativo, uma coisa que a galera possa agregar pra galera até transformar, mudar o shape. A sua intenção é subir num palco. Mas é subir em um palco ou se tornar um atleta e desenvolver a sua carreira como atleta? Desenvolver. E se eu tiver... Ah, chegou. Chegou a pizza. Olha lá. Chegou. Tá bonita essa aí, hein, cavalo? Isso aí tá bom. Então você pensa não só subir num palco como um projeto de... Ah, vou fazer um projeto de 90 dias, 120 dias. Essas informações suas são muito importantes pra mim. Por isso que eu estou te perguntando essas coisas. E saber, você não tem pretensão de ser um youtuber e colocar um shape simplesmente pra desenvolver isso como conteúdo pra youtube. Você tem o sangue de atleta. Você sonha em ser um atleta e levar a carreira como atleta. Um atleta, isso. O que falta em mim é ter a mente completa de um atleta. Porque querer ser atleta eu sou. Mas você não vira um atleta, pá, da noite pro dia, né? Chega aqui e fala, não, sou atleta? Vou vir... Não, não tem como. Tem que virar um atleta completamente. É de cabeça. Não é só comer o negócio. É você viver o esporte todos os santo dias. Que a Growth quiser o top. Eu amo essa empresa. Eu quero vestir a farda e quero representar ela. Não só no youtuber, levando a marca dela para todo o Brasil. Mas também nos palcos e mostrando que um cara que era, tipo, renda baixa e tudo, conseguiu crescer e virar um atleta profissional e um youtuber também de sucesso. Você pensa em se tornar um atleta profissional, cavalo? Profissional. Profissional? Você pensa em buscar um Procard? Tá, tá. Galera, honestamente, agora eu fui surpreendido. Você comeu duas pizzas e meia sozinho, cara? Você tá com um dia de intermitente de 12 dias? Ah, cara, eu como muito porque eu quero ficar grande logo, velho. Gente, é o seguinte, ele precisa entender que o comer muito para ficar grande, para desenvolver, não quer dizer volume. Volume é uma coisa, qualidade de nutriente é outra. Comer com qualidade, mesmo que seja muito, tem que ter qualidade. E não simplesmente comer três pizzas, quatro pizzas, cinco pizzas. Ah, então eu comi muito e ficarei forte. A relação não é essa, pessoal. Você aproveitou bem essa pizza? Aproveitei, queijo é proteína? Queijo é proteína. Quatro queijo. Quatro tipos de proteína diferentes. Chama? Não, a proteína é a mesma. Mas a questão é assim, já que você, já que o cavalo aproveitou bastante, espero que você tenha aproveitado, porque a partir de amanhã... Acabou. Acabou. A partir de amanhã, você vai comer. Vai aprender comer exatamente como tem que ser comido. Quantidades adequadas, macros calculados, para que você aprenda o primeiro passo do grande atleta. É a mente preparada e saber comer adequadamente para nutrir o que o seu organismo necessita com toda a síntese que existe para o seu organismo. Fechado? Fechado. A partir de amanhã, o cavalo vai virar pró. Ele está indo longe. Mas é assim que eu gosto. Eu gosto de confiança. Isso aí já é um passo interessante. Parabéns. Isso aí. Estamos juntos aí. Então, é isso. Então, cavalos, vocês viram que a coisa agora ficou séria, né? Se vocês querem ver a continuação desse projeto, dá essa moral aí, por favor, dando um cois no like. Se inscrevendo no canal da Growth aí, que estamos chegando a um milhão, filho. E nós quer um milhão. Rápido. Então, já dá aquele cois, se inscreve no canal e tamo junto, cavalos. Mano, eu só estou viajando nesses móveis. Mas essa televisão aqui deve ser com uns 200 porra, hein, cara? E olha esse tigre. E você realmente tem o foco, aí eu vou me dedicar pessoalmente para colocar você em cima dos palcos. E você também tem o foco.